e fala viajante são cinco horas da manhã hoje é o nosso último dia aqui na ilha de fernando de noronha estamos esperando o transporte nós vamos fazer o passeio agora da canoa Havaiana espero que você goste desse vídeo vem com a gente bom já estamos aqui na praia do Porto vamos embarcar aqui acho que não dá pra ver direito tá escuro ainda vamos ver o nascer do sol vamos lá fala viajante já pegamos as instruções aqui vamos começar o passeio agora vem com a gente vamos lá e aí e aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música